Salve, salve, família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. O Rubro Negro Raiz mandou aqui. Fala, Leandro Hassum. Sou daqui de Niterói. Opa! Amo os seus trabalhos. Vi uma entrevista sua já há um tempo comentando sobre o seu pai. Vai sair o filme da história dele e a sua? Você tinha mencionado essa hipótese. Grande abraço. PS, assistiu o seu filme com a minha sogra, fiz a coroa rir, kkkk. Pô, legal, legal. E fez o Leandro, na real, né? É. É, bom... É, fui eu que fiz a sogra rir. Olha só. Não, a história do meu pai, né? Muitas pessoas sabem, se vocês não sabem, até os 21 anos de idade, eu não sabia. E aos 21 anos de idade, eu descobri que meu pai fazia parte da máfia italiana e... Você tá falando sério? É verdade. Caralho! Meu pai ficou preso há 11 anos. Caralho! É, foi. E eu descobri aos 21 anos de idade, saindo da casa da minha namorada, chegando em casa com todas as TVs na porta da minha casa, jornais. Meu pai foi capa de todos os jornais e tal. E é uma história que eu quero contar, a minha história, a visão de uma criança que viveu durante 21 anos sem saber. é quase uma... Como é que era aquele filme do italiano lá, né? A Vida é Bela? Aham. Né? Que o garoto tá no campo de concentração e... Hoje eu perdoei o meu pai, assim, há alguns anos. Meu pai já partiu, meu pai já em... Meu pai nunca me viu magro. Ele faleceu sete dias depois que eu operei. É, teve um infarto e faleceu. Mas hoje eu respeito muito meu pai, porque eu tive um período de muito rancor com tudo isso, de me sentir traído, né? De me sentir caralho, 21 anos vivendo numa mentira e tudo mais. Mas hoje eu consigo enxergar como foi difícil, como devia ser difícil pra ele conseguir manter um astro, porque eu era o melhor pai do mundo, um cara carinhoso, um pai urso e tudo mais. É só o Fabinho, você não sabia o que ele fazia, né? Não descobriu, aos 21 anos de idade, teve um momento que eu me senti muito idiota, né? Você se sente meio, cara, como é que com 21 anos eu não percebia isso? Mas é teu pai, você não enxerga mesmo, você não consegue nem visualizar isso. E aí, depois que eu soube que aconteceu tudo, ele me contou toda a história, a história do meu pai é uma história de cinema. E até na minha terapia eu falo, você tem que fazer a história do seu pai, porque vai ser tipo, exorcizar, ainda se tem algum demônio, exorcizar esses demônios todos. E eu tenho muita vontade, porque é uma história muito interessante, muitos diretores, muitos sotelistas já se interessaram pra fazer. Pô, você tem que dirigir essa parada. E eu sou exatamente igual ao meu pai, eu sou muito parecido com ele. Minha mãe, toda vez que me vê, minha mãe chora. Não, não, só essa parte que não. Pô, mas vai ser um... Bom, se tu atuar, então... É, eu quero fazer o meu pai. Isso é interessante, isso eu imagino que vai ser um desafio fodido, porque não é comédia. Puta desafio. Não, não é comédia. Apesar de meu pai dizer, toda a minha veia cômica eu puxei do meu pai. Meu pai era um cara extremamente engraçado, extremamente divertido, carismático pra caramba. Só que ele usou pra outras coisas, esse carisma dele. Mas eu digo hoje, e digo isso com muito orgulho, meu pai foi o melhor pai que eu podia ter. E ele até no erro me ensinou a crescer. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande dele. Pena que foi tarde quando eu percebi isso. Apesar que quando ele faleceu a gente já estava se falando, a gente já estava de bem. Eu fui a última pessoa que ele falou, porque ele estava entrando pra fazer o cateterismo e ele não resistiu. E ele falou, pô, meu filho, obrigado aí por dar essa força pro seu pai, que eu estava resolvendo as coisas. E aí, falou, te amo. Eu falei, também te amo, pai. E eu fui a última pessoa que ele falou antes de partir. Então, a gente ali, até isso foi perfeito nessa hora. Mas que pena que eu demorei tanto a perdoá-lo. E entender que isso, até no erro, ele me ensinou a ser um grande homem, a ser um grande pai. E ser um bom marido, um cara que quer, protejo muito a minha filha, sou muito verdadeiro, conto tudo pra ela. Pai, o que é isso? Isso é isso. Desde criança, diziam que eu era sincericida. Até mesmo quando eu era criança, que eu levei lá pra visitar meu pai e o meu outro sobrinho. Diziam, ah, vai lá visitar o vovô no hospital. A minha filha falava, pai, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é um presídio. Minha filha com quatro anos. Hã? É, porque seu avô fez uma coisa errada. E aí, ele tá agora cumprindo, vendo que ele fez uma coisa errada. Mas você é louco? Falei, se uma criança, eu falei, não, não. É verdade, é a realidade. É a verdade, porque eu fui enganado até os 21 anos. Eu vivi uma história estranha, que até hoje me dói. Então, eu veria um sincericida. Minha filha amadureceu mais rápido, até muito por conta dessa minha coisa de isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui acontece assim, droga é isso aqui. Então, minha... Sabe, eu sempre fui muito assim, não quero que ninguém fale pra você e romantize uma coisa escrota. Muita coisa escrota acontece na vida da gente. Eu sei que aqui em São Paulo, escrota é uma palavra pesada, mas carioca fala muito escrota. É, tudo é escroto. Qual é escroto? Beleza? Porra, então assim, mas eu não queria que minha filha... Tem que conhecer as coisas. Então, eu digo que meu pai me ensinou muito, até na minha superação, porque aos 21 anos de idade, eu tinha uma vida... Eu achava que meu pai era um importador, exportador. A gente era muito bem sucedido, eu fui um dos primeiros carros importados do Brasil, quando abriu em 92, para entrar carro importado. Eu tinha um Mitsubishi Eclipse fodástico. Da noite para o dia, eu não tinha um tostão e vendia salgadinho na porta da minha faculdade, no meu curso de teatro, para poder pagar, pedindo bolsa. E isso fez eu virar o homem que eu sou. E todas as minhas conquistas. É uma mudança, você descobre quem é teu amigo de verdade, quem não é, quem são as pessoas que gostam de você mesmo, quem estava pelo rolê no Mitsubishi e quem ficou contigo. Esse é um que está comigo há 32 anos de amizade, me conheceu com muito dinheiro e foi o cara que me amparou, ele e a família dele, a mãe dele, o Mauro e a tia Miriam, que eu amo de paixão, que fez aniversário ontem e ontem. Beijo, tia, te amo. Então, foram os meus pais, no momento em que eu ficava na casa dele, e até dinheiro para eu ir no motel pegar, sair com uma menininha e tal, era o tio Mauro que me dava, parava na casa dele para ir no banheiro. Então, assim, as pessoas que entraram na minha vida e me conheceram mesmo, são as pessoas que vão ficar na minha vida para sempre, assim, que me fizeram ser o cara que eu sou. Mas um dia, respondendo sobre o que eu não respondi, eu vou fazer. Mas é porque realmente, para fazer, eu quero fazer com muita qualidade, com um orçamento bacana e na hora certa. Talvez essa hora certa passe para eu fazer o meu pai, mas pelo menos dirigir eu vou. Se eu não atuar, eu vou dirigir. Valeu.